E tem mais novidade sobre esses atos golpistas. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela substituição da prisão preventiva do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF, Anderson Torres, pelo uso de tornozeleira eletrônica. Não pareceu emitido ontem, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, ressaltou que a prisão de Anderson Torres foi fundamental para evitar ocultação ou destruição de provas com uma minuta do golpe, que foi apreendida na casa do ex-secretário. Mas na avaliação do subprocurador, a monitoração eletrônica e restrição de deslocamento é a providência mais adequada ao caso, considerando o cenário atual das investigações. A PGR se manifestou após a defesa de Anderson Torres solicitar a revogação da prisão preventiva. Anderson Torres está detido há 93 dias por suspeita de conivência ou omissão diante dos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro. O ex-ministro era secretário de Segurança Pública aqui do DF no dia dos ataques, mas estava em viagem familiar lá para os Estados Unidos. Qualquer novidade, você vai ficar sabendo aqui no Metrópolis. Então, outer Do材 vai ter uma coisa para ser desenhos de uma coisa para ser como câmera fáceis. Mandaria pode ser um exemplo real,